VUKIVUK Ela mama pra esquerda, ela mama pra direita Vem ajoelhando, vem ajoelhando As novinha do baile, as novinha do baile VUKIVUK, tá mamando VUKIVUK, tá mamando Tá mamando Elas vem ajoelhando Ou então vem abaixando As novinha do bane Tá mamando Ela mama pra esquerda Ela mama pra direita Ela mama pra esquerda Ela mama pra direita Vem ajoelhando Vem ajoelhando As novinha do bane As novinha do bane Tá mamando Vukivuk Vukivuk Tá mamando Vukivuk 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 Tá mamando Vukivuk 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 Tá mamando Vukivuk 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 Elas vem ajoelhando Ou então vem agachando As novinha do palio Ela mama pra esquerda Ela mama pra direita Vem ajoelhando Vem ajoelhando As novinha do baile, as novinha do baile Pacho, 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 pacho Tá mamando, vuki, 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 vuki Tá mamando, vuki, 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 vuki É o Rick TDA aí, porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só né Tá mamando, tá mamando, tá mamando Tá mamando, tá mamando, tá mamando Tá mamando, vuki, 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 vuki,